De volta com o Dr. Entrevista, recebendo aqui o sociólogo Fausto Arruda, que é também cientista político. Fausto, vamos falar um pouquinho do jornal o qual você integra. Fala pra gente, ele é do Rio de Janeiro, mas tem uma circulação nacional, né? Isso. A intenção nossa em fazer o jornal, isso há 11 anos, né? A gente ficou até assim, em dúvida, um grupo pequeno, se reunia sempre e o que é que nós vamos fazer, né? Porque a gente já estava de saco cheio desse tipo de política que tem aí, não é? Então, vamos fazer mais um partido, mais um partido no meio dessa coisa horrorosa que é o quadro partidário brasileiro, não é? Para fazer mais um, não nos interessava. Então, vamos fazer um jornal para colocar a ideia da revolução. Uma ideia que tinha sido banida praticamente, não é? Por que a ideia da revolução? Porque, como a gente considerou que a nova democracia seria uma nova política, uma nova economia, uma nova cultura, nós já falamos, inclusive, aqui da economia, da política, né? E na questão da cultura também o que a gente vê é que essa cultura que é imposta ao povo brasileiro, inclusive dentro das universidades, não é? Dentro do cinema, da literatura, do teatro, da música, não é? É uma coisa toda imposta. Você pega os currículos, por exemplo, de economia, administração, medicina, engenharia, quase toda a bibliografia, ela é imposta, quer dizer, uma bibliografia com autores estrangeiros, não é? Você vai nas livrarias no Brasil, é uma vergonha. Lá na frente estão todos os tais best-sellers, não é? De autores, principalmente americanos, não é? Por quê? Porque as editoras também no Brasil, elas já foram adquiridas pelas editoras estrangeiras, principalmente americanas. Quer dizer, será que o povo brasileiro não tem condição de produzir uma literatura? E nós temos na história da literatura brasileira, nós temos grandes autores, mas as editoras preferem pagar um tradutor do que pagar um autor, não é? Então, esse tipo de cultura, não é? O predomínio dos enlatados, por exemplo, na programação das televisões, da TV aberta, é um absurdo. Por quê? Porque nisso passa o modo de vida. O modo de vida americano, por exemplo, ele é passado para a nossa população, às vezes, em filmes inocentes. É aquele gatinho que é muito danado, que aparece nos filmes de três horas da tarde, não é? Por exemplo, não é? É a história de um gatinho, de um cachorrinho, de um papagaio, de uma ave qualquer, uma coisa desse tipo. Mas naqueles filmes que são aparentemente inocentes, passa o modo de vida de uma cultura que nos é estranha. Diferente da nossa. Então, diferente, nós estamos assimilando o quê? O fast food, por exemplo, que é uma das grandes imposições culturais, não é? Quer dizer, alterando totalmente a nossa maneira de alimentação, não é? O modo de ser da nossa juventude. Uma série de coisas da cultura externa, não é? Quer dizer, são impostos. E, de repente, você assume aquilo automaticamente. Houve um tempo que os americanos impunham, por exemplo, na questão indígena, por exemplo. Eram filmes, na minha juventude, por exemplo, era filme de matar índio. Então, todo filme matava índio adoidado, entendeu? E o brasileiro sabia muito mais o nome das tribos indígenas americanas. Se você pedisse duas tribos, dez tribos americanas, a pessoa era capaz de falar. Siú, Cheyenne, quer dizer, uma quantidade imensa de tribos americanas. Agora, se você pedia do Brasil, só sabia Tupi e Guarani. Quer dizer, isso era uma imposição cultural. Então, o nosso jornal, ele abre as suas páginas exatamente para discutir esse conjunto de questões. E, como ele é um jornal nacional, a gente traz sempre, quer dizer, na parte de cultura, por exemplo, expressões culturais vivas, vamos dizer assim, do nosso povo, que é capaz. Nosso povo é capaz de produzir cultura. É tanto que nós trabalhamos sempre o chorinho, nós trabalhamos sempre a questão do forró nordestino, das músicas de raiz aqui do norte de Minas, por exemplo. Então, todas essas manifestações culturais de raiz do povo, a gente procura trazer para as páginas do nosso jornal. E, ao mesmo tempo, nós combatemos um processo cultural que acontece no Brasil, que, por incrível que pareça, é patrocinado pelos bancos. Quer dizer, a cultura brasileira está praticamente na mão dos bancos. Os grandes espetáculos culturais que acontecem no Brasil, eles são bancados ou por Bradesco, ou por Itaú, ou pelo HSBC. É tanto que cada um deles tem uma grande casa de show, além dos patrocínios que eles fazem para o cinema, para os grandes espetáculos. Então, a cultura está dirigida pelo sistema financeiro. E o sistema financeiro é o que tem de mais apodrecido, exatamente, em termos de exploração do nosso povo. Quem tem conta em banco sabe muito bem desse tipo de exploração que eu estou falando. É verdade. Hoje o Brasil está vivendo um momento diferente. É um momento onde, principalmente, os jovens estão indo às ruas, estão buscando seus direitos. Como a nova democracia vê isso? E a gente vê também outra coisa, Fausto. Isso que você falou da questão da cultura. Parece que o povo está vingando a sua cultura, a sua arte, também, através desses manifestos. É, esse tipo de manifestação que está acontecendo, eu acho muito saudável. Inclusive, o nosso jornal saudou a juventude nas suas manifestações em todos os estados do Brasil, nas grandes cidades. No interior do Brasil, o pessoal começou também a se levantar. E vai demorar para parar esse tipo de manifestação. Por quê? Porque o povo está dizendo, basta. Basta com essa velha democracia. E outra coisa, o povo está dando um recado também, dizendo o seguinte, nós não queremos remendo. Nós não queremos empulhação. E é exatamente o que esse Congresso está fazendo. Nós estamos acompanhando aí, aí teve proposta de fazer uma constituinte parcial, depois proposta de plebiscito, tudo isso foi descartado, o Congresso está querendo fazer um referendo. Ora, o referendo é o seguinte, o Congresso monta lá um conjunto de propostas, aprova, e depois chega para o povo e diz, está aqui, vocês querem isso ou querem o passado? Quer dizer, aí o povo vai dizer que nem quer isso, nem o passado. O que é que vai acontecer para o ano? Para o ano vai acontecer uma tremenda rejeição de todos os políticos em 2014, porque eles não vão aprovar nada de profundo. Então, a abstenção, gente que nem vai lá comparecer na cabine de votação, e mesmo os que comparecerem, vai ser uma quantidade de voto nulo bastante grande. Por quê? Porque o povo foi para a rua para dizer que não queria mais esse tipo de situação. E na medida em que os políticos não correspondem exatamente ao que chama a voz rouca das ruas, quer dizer, essas manifestações, elas poderão voltar, principalmente no próximo ano, quer dizer, com uma força bem maior, porque ela viu que foi insuficiente para o ouvido dos políticos, quer dizer, o seu grito. Então, a busca de uma nova democracia para o país, ela, quer dizer, aquela coisa, estourou a tampa da panela de pressão. A gente pode dizer que a gente estava vivendo uma espécie de cidadania sem poder? Essa coisa da cidadania, esse termo, inclusive, é um termo que... Banalizou? Ficou banalizado. Você vê, por exemplo, para que coisa mais anti-cidadã do que uma catraca no ônibus? Quem anda de ônibus vê exatamente o quanto sofre, por exemplo, uma pessoa obesa para poder passar numa catraca, uma mãe com filho para poder passar numa catraca, um idoso, uma pessoa que vem com a compra. Deficiente. Quer dizer, então, ele foi distorcido, porque coloca, por exemplo, duas cadeiras diferentes no metrô, por exemplo, ou no ônibus, para dizer que aquela cadeira é para idoso, para deficiente, para pessoas... mulheres grávidas e tudo mais. Aí põe uma plaquinha assim, seja cidadão, ceda o lugar para essas pessoas, não ocupe essas cadeiras. Ora, a cidadania devia ser ter lugar para todo mundo no ônibus e no metrô. Isso é que seria cidadania. E não querer que dentro de um ônibus superlotado a pessoa ceda o lugar. Quer dizer, então inverte, não é? Inverte exatamente a coisa. Então é contra isso tudo. Quando o povo se revolta, se revolta por quê? Porque muita gente já perdeu o emprego porque o ônibus chegou atrasado, porque o ônibus não veio. Muita gente já teve filho assassinado por balas perdidas da polícia, né? Que não são balas perdidas, são balas... A polícia chega numa favela, num morro e chega atirando e só pode acertar alguém. Então essas pessoas que tiveram prejuízos e sentem isso no dia a dia, né? A revolta que está assim incontida, né? Quer dizer, é muito grande. Então nessas manifestações tudo isso vem à tona, né? Então a gente não pode acusar o povo dos excessos. Os excessos eles são naturais em todos os processos dessa natureza. Quando as pessoas coletivamente se levantam para fazer o seu protesto, né? Colocar para fora a sua indignação. E o que a gente vê são, às vezes, né? Pessoas que não compreendem. Ou então existe uma certa hipocrisia. A pessoa diz assim, não, eu apoio todos os protestos, mas na hora dessa, na hora que eu estou indo para o meu trabalho, né? Isso não pode acontecer. Eu até comparo com a história da feira, né? Todo mundo quer uma feira perto de casa, mas ninguém quer uma feira na frente da sua casa, né? Então muita gente diz assim, eu apoio os protestos. Agora na hora do meu trabalho, ou então na hora que eu estou levando o meu filho para a escola, né? Quer dizer, então não é apoiar. Porque se você aceita que aconteça o protesto, você aceita também você pagar um pouco essa conta. E você também participar disso, né? Então é importante que a sociedade esteja travando esse debate, né? Porque isso é muito salutar e durante muito tempo isso ficou totalmente no silêncio. É verdade. Muito interessante o papo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda de Fausto aqui à Caratinga. Ele vai contar para a gente o motivo dessa vinda. O que é que você está achando aqui do nosso município? Continue conosco, nós voltamos logo após o intervalo. Até a pra gente. Até a próxima. Tchau.